Pai Boa Sala aqui quem fala de Skype, estou aqui com o Bruno Boa Sala aqui é o Bruno não casa, e vamos aqui para um TeamSquayboard E vamos começar aqui no TeamSquayers e voltamos pessoal O que é que o ar? O que é isso? O que é isso? Só o que é tudo bem feito O que é que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Bruno fez a arma. Aquele que cai no bloco. Vamos lá. 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 Estou aqui. Estás no meu vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda de uma coisa. O que é para mim? Fulima, já sejas aí algum capacete? É, ah, não, um capacete não tenho Mas espera ai, dá-me o teu capacete Eu dou-te isto Oh, sério? Há um gajo a vir Tenho a espada que não quer Não quer que tenho Estás a gozar, não é? Não Está muito knockback Olha o Homem-Aranha Sai da frente É o Homem-Aranha Maldito Eu morro, né? Já bateu É o Homem-Aranha É o Homem-Aranha É o Homem-Aranha Sai da frente Não me perdi É o Homem-Aranha 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 Já matei É o Homem-Aranha É o Homem-Aranha Ai Ah, depois escavou por baixo dele e foi lá para baixo E portanto ficávamos cheios os diamantes de lá Fiz caminho por cima Sim, eu sei mesmo Diablo Aparte a madeira Ih, estou cheio de fome Não me ia nem escrever Anda para cá, isto tem que ir na vida Está aqui Melon Fui um bloco Fui um bloco, parecia que tinha uma foto por baixo, mas não tinha uma escada Ah, tu estás na outra ilha, certo? Não Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vai Tens de botar o ascento antes Ah, não Não estou nesse Não precisava nenhum Vem lá, e aí em cima, se não tem Vem lá, e aí em cima se não tem Aqui em cima? Vem lá, e aí em cima se não tem Aqui em cima? Hum, deixa ver Espera estou a subir O que é que foi aqui a lava? Isto tem caminho para ali não? Falou-se porque é que tenho de ser eu a fazer os caminhos todos? Ninguém fez caminhos? Vamos voltar para trás Foda-se Ah perdite Partiu um bloco a picareta partido Foda-se Ande para aqui Ande para aqui E São gaios no meio, sabes? E a Está sempre Não tem bloco Até está Está me pondo para aqui cara Para outra ilha Sabes ver o que fiz, sabes que a gente vê daí Eu sei, eu estou não é querias ir para aqui Eu estou à procura de bota, Love Enchant Gente Ah não Aqui nesta ilha não há Para que mandaste isso? Está lá Isto agora tem aqui umas escadas manhosas Ainda tenho nenhum Estou a usar com a minha cara Ainda tenho nenhum Só para... Onde é que os gajos estão? Só tem time de um Ouviste? Só tem um gajo? Tipo, tem dois gajos mas só time de um Vamo Eu não sei nem o que eles são Tu está aqui e bota-lhe a fim, já não mereste nada Espera-te Eu estou cá em cima da ilha onde tu estás Ah, vais para onde agora? Vou contar aqui uma coisa Estou a hora dois Vou colocar aqui uma visita Ta... Entenda... Foda-te toque mexe, não? Vruma e arrast disclose Você se vê como é que é zoz Você vê Já matávamos beijos porque não podemos perder esta merda Pois não e não vamos perder Se a gente perder eu mate-te Se a gente perder eu mate-te Se a gente ir à piscina eu mate-te logo Não Mete todo para nada Porque eu acho que sem pena nenhuma Aqui estão em cima Estás onde? Estás na ilha onde estávamos ainda Olha eu aqui, nas duas ilhas já estou à frente Porra Você moras bem? Até tive que estar a partir blocos já à mão É, o que é que manda não tem picareta Tem medo do caminho tem boa picareta Tenho que te não apanhar nenhuma Tome esta Sai da frente que ainda posso partir blocos depois de ti Acho que já dá para fazer caminho Dei só para Vê lá se alguém olhar para mim Não está Vai 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 Pode ir pode ir pode ir Já estou cá Tem caminho esta Tem pedido até a gastar blocos Epa Eu vou andar mal comido Não vou morrer Com esta queda Está com a minha cara É claro Também estou cagado de fome É tu dois corações Tem Por que é que não disseste tanto? Não sei Ah tu é diste Buena vez Tem imelancinhas aí dentro Não é? Tem aqui oh Partiu tudo só para dar à menina Tem mock Gomez Estão Eu estou prontando Porra, porque este está com uma fã que até os bichos tinha fã Não sei porque é que te disseste na parte Vamos até a ilha que tem caminha do teu amigo e depois vamos ao meio Que é a ilha que eles estão lá A gente está a cuidar umas elas Se acham a tempo que caminha até lá, está lá um gajo Na ilha que tem caminha Espera, estou a sorrir Cai aqui Não Foda-se Bruno, não sei, está a usar com a minha cara Oh, tu vai a merda Fala a sério Estás a usar com a minha cara Estás no meio Não Foda-se, é que a mim estou defeito e foste cair Oh, tu a sério Só para estar a usar com a minha cara Estás no meio Estás a usar com a minha cara Estás no meio 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 Deixa eu ver, espera ai Eles estão bem baixo, eles estão bem baixo Eu consigo matá-los na boia, é só tipo Eita, há um gacho que tem a espada de uma encantada E ar com o pau Deixa eu ver se eu faço Mata-o Deixa eu ver Deixa eu ver Estás acerto, não estás? O gacho está na ilha amarela por baixo Vai, espuma o gacho aí Olha ai Vem Vem, a gente consegue ganhar ali Tu A gente Fizeste muito este jogo O gacho é que fiquei principalmente O gacho é infinito no ar Ah não, é que não tem espaço O gacho está Espera Olha o quanto esse split check eu tenho Fogo O gacho está a fazer para ali uma coisa manhosa Trata-me Trata-me Cuidado Não tira quase nada, quer dizer não tira nada. Só que eu não tenho setas. Tu tinhas, não tinhas? Tinha. Uma. Equipar a merda dos ovos. Isso, dá-lhe. Ai. Ele tá-te a apontar no tiro. Puta o lagar, mas que merda é isto? Já, é a vida a mandar ovos, mas não lhe tiraste tudo. Tipo, não deteste o meu pé. Tchau, 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 tchau.